MÚSICA MÚSICA Eu não queria passar a noite igual você Igual das estrelas nascendo E pegar na tua mão MÚSICA 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 Oh, 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 oh Pelos teus olhos, o que? O que? O que? O teu sorriso, ele me faz sentir assim Como um pássaro no céu Oh, 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 oh Deixo tudo a muito bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda vez que a noite Eu me lembro De você E as estrelas No céu vai brilhar No rosto De uma vez Posso ensinar Um roteiro Um roteiro Um roteiro Um roteiro Que Eu já fiz Sentir A Coração Isso tudo é A Coração Oh 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 Amém.